Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje eu vim trazer mais um vídeo de CODMW. Essa daqui vai ser a classezinha que eu tô usando. Dessa vez eu vou tá jogando com a 725 Sniper, né? Ela é base... ela é... é uma sniper, cara. É uma sniper. Ó, tem um cara lá no... no fundo da Wey, né? Ó, pra quem não sabe, isso é uma 12, né? Uma shotgun. E ela tá convertida com bala comprimida, né? E um scope de sniper. Então ela funciona, assim, como se fosse uma car bem nerfada, sabe? Olha onde que o cara tá, véi. Como assim, mano? As ideias... No geral, não tem vantagem nenhuma de usar essa shotgun. Nenhuma, nenhuma. Se você for parar assim pra pensar, vale muito mais a pena usar uma car. Só que é da hora pra gravar um vídeo, ou então pra variar, né? Se quiser jogar com alguma coisa meio diferente. Gente, o problema é que... esse jogo... Ele testa, tá ligado? A tua paciência. Porque você não pode jogar um pouquinho bem numa partida. Que na próxima você já vai cair num lobby totalmente tryhard. Todo mundo dando o melhor. Você não pega um lobby com os caras jogando de boa. Ah, vou jogar aqui com essa arma porque é legal. Não. Os caras jogam com as armas mais apelona do jogo. E... né? Do modo mais sujo possível, né? Nossa, mano... Não liga muito que se eu tô nervoso, né? É... já é a terceira vez que eu tô... Já é a... Ai, véi... Mano... Sério, eu não vou tentar regravar esse comentário, velho. Eu não vou tentar regravar esse comentário porque... Mano, já é a terceira vez e... Eu não tô conseguindo me concentrar nem pra fazer um comentário com corte, sabe? Porque eu tô caindo num lobby muito horrível. Os caras jogando parado, esperando. Você tá correndo no mapa de boa. Aí do nada você vira um canto assim. Tem um cara lá naquele canto que ninguém vai. Sabe aquele canto que ninguém vai? É lá que o cara fica, velho. E dá muita raiva disso. Aí pra ajudar, né? A Infinity War já ainda faz esses designs de mapa aqui. Cheio de casa. Ah, não... Não é possível, cara. É um único maluco. Não é possível, cara. Eu não sei se eu consigo fazer um vídeo de 10 minutos. Hoje, hoje, com certeza, não consigo fazer um vídeo de 10 minutos. Eu não sei se eu consigo fazer um vídeo de 10 minutos, mas eu não sei se eu consigo fazer um vídeo de 10 minutos. Eu jurei que eu tinha pego um colátero ali, do nada. Nossa, olha o timing do COD, mano. Olha o timing do COD, velho. Só foi eu parar de mirar que o cara apareceu. Mas é, essa é só mais uma classe divertida, assim, né? Diferente. É, é. Eu ia dizer que é mais uma classe diferente, né? Divertida pra se usar de vez em quando. Porém, já fica meio que provado, assim, o que eu tava falando, né? Que não dá pra se usar classes divertidas. Não dá pra se jogar de boa. Só se você for igual eu e aguenta jogar sendo destruído. Na maioria das vezes, né? Hoje, hoje, hoje eu não tô no meio normal, não. Às vezes eu nem ligo, tá ligado? De ficar negativo, de ser destruído. Porque, assim, tipo, uma partida eu mato 40, 50, 60. Aí, já na próxima, eu mato 15, 20. O jeito que funciona o Skimmer Atmaking é muito... Não sei, sei lá, não sei o que o cara tá fazendo ali. Olha esse playstyle, olha a diferença do playstyle do cara. Você fala, ah, ele tá fazendo Shelly, tá? Pô, mas, cara, eu já peguei gold em várias armas e... Não precisa jogar assim desse jeito. Não tem necessidade de jogar desse jeito. Mas é a vida, né? Eu já tô dando aquele estilo nervoso que eu tô errando, assim, tipo... Ah... Olha onde que o cara tá! Olha onde que o cara tá! Ah, é, é, é. Já deu, já deu. Na moral, velho. É, 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 é